Olá pessoal, que alegria poder estar aqui compartilhando das nossas lembranças, principalmente das nossas memórias, mas sobretudo daquilo que a gente pôde um dia fazer para a nossa área de atividade profissional, a fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiorrespiratória. Então nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa roda de conversa, para que a gente possa então ouvir os presidentes da Sobrafi e agora começando no período de 1995 em diante, com Antônio Duarte, depois eu, Marina Inês, o Dirceu Costa e o Alexandre Doval. Então a ideia é essa de a gente passar para vocês o que foi esse período da história da fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória neste país. Este é um legado que é um presente para nós que pudemos participar, mas também é um legado para todo profissional fisioterapeuta que milita nessa área e que a gente viu, principalmente na época da pandemia, não é? Ser tão solicitado, com uma demanda tão expressiva e a gente pôde dar uma resposta à sociedade de uma forma extremamente competente. Então vamos lá, né? Começa você, Antônio, que está aqui. Agradeço a vocês, é uma honra para mim estar aqui compartilhando esse momento com vocês. A sociedade muitíssimo bem representada, forte, cresceu. A Sobrafi e a hoje é uma das maiores entidades do mundo. E a Marini pontuou muito bem. Todo esforço de nossas vidas culminou agora, quando a gente devolve à sociedade. Nossa responsabilidade social de fazer-se entrega para a sociedade brasileira, nossa profissão se posicionando e devolvendo para a sociedade os indivíduos com competência para atuar nela. Nosso papel, nossa pequena contribuição na gestão dessa associação em 95, eu iria destacar alguns pontos. Nesse momento, a gente cria as regionais, a gente cria a logomarca que está aí até hoje e insere a terapia intensiva no contexto da Sobrafi. Então, amplia, sai do horizonte exclusivo da fisiorespiratória e alcança a terapia intensiva, que hoje é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Então, acho que esses foram os grandes pontos que a gente pôde trabalhar e buscar pelo crescimento da categoria e da sociedade. Então, Antônio, foi exatamente na sua gestão que a gente teve o simpósio lá em Salvador. E teve um fato extremamente importante, que foi a entrega dos primeiros títulos de especialista da Sobrafi, os 11 primeiros titulados. Você lembra disso? Lembro. Foi um momento realmente marcante. Nós nos policiávamos muito, né? Quanto carinho, quanto dedicação, quanto foi um avanço e quanto sacrifício para fazer isso. Pegamos três referências na formação, creio eu, do conhecimento, da massa crítica da fisioterapia. O doutor Jardim, que nos brindou hoje vindo aqui. O doutor Alfredo Coelho, o doutor Walter Zin. E foram as pessoas que validaram os currículos desse colega. Não me lembro se, estou esquecendo algum nome, mas foram esses três. Isso, foram os três. E foi muito, muito importante para todos nós, enquanto categoria profissional. É, na época a gente foi considerada meio elitizante, né? Porque a sociedade era mais restritiva. Mas eu acho que a preocupação maior foi de que a gente queria a excelência do saber, né? Então a gente pautava por isso, né? Nossa, quem fosse fazer fisioterapia cardiorrespiratória, vamos colocar assim, tinha que ter ciência de que tinha que estudar, tinha que ter uma formação consolidada, porque a sociedade cobrava essa maior qualificação, né? E a titulação dos primeiros especialistas daria possibilidade para depois a sociedade poder formar, né? A sua prova de títulos e a sua prova de especialista. E titulando pessoas que pudessem ser reconhecidas pelos seus pares com esse conhecimento, né? Então foi um ponto relevante, nós buscamos modelos nas outras sociedades, né? Principalmente as sociedades médicas. E fizemos realmente dentro da Sobrafir esse diferencial, né? E foi exatamente em 95 esse marco, né? Bom, gente, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. É um momento bastante marcante e para nós que participamos desse período do começo da Sobrafir, que antes era a Sobrafir, é muito importante estarmos relembrando. E eu gostaria de antes mesmo de falar um pouco aí do período da gestão, algo que antecedeu e que talvez tenha trazido a justificativa para então tudo o que veio a acontecer. Na época em que findava os anos 70, por volta de 78, 79, até início da década de 80, nós tínhamos no Brasil um único evento da fisioterapia geral, que era um congresso brasileiro de fisioterapia. Nós não tínhamos eventos outros que fossem específicos da especialidade, mas existia um grupo de profissionais que queriam muito desenvolver a área, que lutavam por ter o seu reconhecimento, o seu espaço. E a profissão vinha crescendo, vinha crescendo também as especialidades. Então, no primeiro momento, eu acho que ainda por volta de 1978, 79, o grupo de fisioterapia respiratória reivindicou e conseguiu um espaço dentro do Congresso brasileiro para ter lá uma parte sua específica, para se discutir técnicas, discutir procedimentos e toda a ciência que até então existia na fisioterapia respiratória. Mas isso era insuficiente. A partir daí, alguns profissionais de todo o Brasil foram se organizando em forma de reuniões, de discussões e chegou num ponto que surgiu a necessidade e aconteceu o primeiro simpósio internacional de fisioterapia respiratória em 1983, no Rio de Janeiro. Criado e idealizado e organizado pelo colega Carlos Caetano Azeredo, o Carlinhos. Mas aí foi um período em que este grupo, e já incorporando um número maior de profissionais, começou a trabalhar na criação de núcleos de estudo, de discussão de técnicas, de discussão de recursos, de nómina. Porque vale a pena lembrar que este evento que até então acontecia, podemos, por assim dizer, que era o único espaço de divulgação científica. Eu não sei se podemos chamar de científica, mas era o único espaço de divulgação do conhecimento da área no país. Nós não tínhamos literatura, nesse período não tinha livros de fisioterapia, nós não tínhamos periódicos, não tinha publicações. Então o congresso era o único espaço que se tinha. Daí a razão maior de se criar um espaço, que foi, no caso, a criação do Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória. E já foi muito comentado sobre isso, mas no decorrer desses simpósios, surgiu a necessidade da criação de uma sociedade, a então Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória. De lá para cá, muitos outros eventos foram acontecendo dentro da especialidade, e as seguintes gestões administrativas, das quais aqui estamos representando, foram passando por um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de profissionalização, até chegar a um ponto em que a Sobrafir, que por ocasião da nossa gestão, em 2005, 2006, teve o seu nome trocado por associação, por seguir-se uma organização nacional, de nômina, inclusive de determinação das associações de classe. E nesse período em que nós estávamos já experimentando mais uma reformulação curricular, uma reformulação estadutária, nós começamos a ter espaços e bases importantes no crescimento, na organização, de tal forma que, de lá para cá, muitos eventos foram acontecendo, e cada um deles buscando sempre um aprimoramento da divulgação do conhecimento, da divulgação científica. E não é preciso dizer que hoje a Sobrafir tem o reconhecimento mundial, tem um espaço garantido na sociedade europeia respiratória, e também em outras associações mundiais, onde se leva um conhecimento científico, onde se discute, onde se faz um intercâmbio de conhecimento muito importante. Eu gostaria de deixar registrado, nesse momento, essas passagens todas, porque trata-se de um grupo de profissionais ou de uma área de especialização em que buscou-se cada vez mais o aprimoramento, o aprofundamento das especialidades. Então, eu acredito que todos que participam deste evento têm em sua mente, em sua memória, fatos marcantes que foram assim, aqueles fatos que marcaram o crescimento da especialidade, e que hoje, com certeza, o pessoal que está ordenando este trabalho, os jovens que estão sendo formados nos tempos de hoje, vêm com o conhecimento já concebido, e conseguem ter um avanço muito maior dentro desse crescimento da especialidade, da fisioterapia em nosso país. Então, é uma satisfação muito grande participar deste momento, lembrar alguns desses fatos, como esse que nós aqui trouxemos. E também, uma satisfação muito grande em participar com vocês nesse evento. Muito obrigado. Eu acho importante resgatar, e o Dirceu fez isso de uma forma brilhante, todo esse histórico para os dias atuais, e fazendo um pequeno flash aqui na gestão do Antônio Duarte, até esse momento da história, a Sobrafir, ela tinha como endereço exatamente o da minha casa, o Arthur de Oliveira 78A, então os mais antigos vão lembrar disso. E eu guardava as coisas da Sobrafir, que eram muito poucas, exatamente numa caixa de sapato. E foi isso que eu entreguei para o Duarte, lá em Salvador. Porque aí ele foi o presidente, o próximo presidente da Sobrafir, ele foi o presidente do simpósio, e daí ele teria dois anos de gestão. E a Sobrafir se resumia em algumas fichas de associados, e um caderno de entradas e saídas. Era simplesmente assim. E foi isso que o Antônio herdou. Foi muito interessante, porque eu acabei dirigindo a Sobrafir na sua presidência, no ano de 1999 e 2000, e foi o ano que a gente alugou a primeira sede da Sobrafir, lá na Rua Bacelar, e também assim naquela etapa ainda de pedir favor e aluguel mais barato para amigos. E ao mesmo tempo, nesse momento da nossa presidência, eu tive um apoio enorme do doutor Lamarca, que foi um advogado da instituição onde eu trabalho, que gentilmente me ajudou, porque nós não tínhamos um sistema econômico-financeiro instalado na Sobrafir, a gente ia alugar uma área em nome de quem, quem era responsável, enfim, toda essa organização de estrutura física e logística, a gente pôde contar aí com o apoio de muitas pessoas. E aqui o nome do doutor Lamarca, que o Alexandre também lembrou, faz muito sentido. E eu acho que a preocupação também, além de dar um... Eu gostaria aqui muito de lembrar muitas pessoas que estão atrás da gente, que ficaram o tempo todo, a Valéria de Belo Horizonte, que foi a tesoureira na minha gestão e que trabalhou muito comigo, vindo à noite de ônibus, dormindo à noite, ficava aqui o sábado inteiro, domingo e ia embora à noite, segunda-feira trabalhando, quer dizer, muitos esforços para que a gente conseguisse dar minimamente uma organização. E nessa gestão também, continuando que o Antônio tinha começado, ampliou-se muito o número de regionais, a gente incentivou muito isso. O Rio Grande do Sul vinha muito forte nessa pegada e a partir daí, no ano 2000, teve o Congresso lá no Rio Grande do Sul, o Alexandre foi o presidente, foi um Congresso engramado, que saiu um pouco também daquela linha que vinha se fazendo só nas capitais, e acabou também sendo um evento com convidados internacionais, foi um marco bastante importante, a gente foi muito valorizado nesse evento. E aí eu queria que o Alexandre já entrasse nessa roda de conversa para já começar a dar seus pitacos. Que boa lembrança, obrigado, Maria Inês, privilégio de estar aqui com pessoas maravilhosas, nós convivemos muita, muita história nisso daí. E começo falando da gestão, a gente fez o Simpósio Internacional em Gramado, como a Maria Inês falou, e nesse ano mudou o estatuto, porque até então o presidente do simpósio virava o presidente da Sobrafir. Naquele ano, ou antes talvez, acho que antes do simpósio, o estatuto foi modificado e teria eleição. Em 2001 houve eleição, e acho que nessa pujança aí do simpósio, que deu certo e tal, a emoção bateu, e acho que eu posso contribuir. Montamos um grupo, um grupo muito forte, muito legal, muito trabalhador, muito operacional, o vice-presidente Aris Peridião, aqui, todos conhecem, agradeço muito também a ele, agradeço a Raquel Cazerta, a Raquel que nos ajudou com a sede, descobriu aonde, acho que a nossa sede fez a locação, aonde a caixinha, a caixa de sapato que ela veio para a gente, e dessa vez ela ficou numa sede. E acho que a partir daquele momento, a caixa de sapato não circulou mais, eu sempre lembro, porque durante um ano na minha gestão, sempre tinha alguém falando mal, dizendo alguma coisa, a caixa de sapato que vai para lá, que vai para cá, ela estabeleceu, ali foi estabelecido um marco de sede, de situação administrativa, e de condução das coisas, de uma maneira assim, com amor, com emoção, mas também com gestão. Então, acho que isso, é importante lembrar, de que a partir desse momento, a gente começou a ter, também uma operação, da Sobrafir, de maneira, de gestão. Essa gestão, eu me orgulho disso, mas eu queria comentar, a gente tem que comentar desde o início, eu acho que quando a gente começa, quando eu começo meu interesse, pela parte de respiratória, eu era acadêmico, quando do primeiro simpósio internacional, no Rio de Janeiro, e eu era muito fã, muito adorava o professor Vladmiro, o professor Vladmiro, ele foi o coordenador científico do evento, se não me engano, o Azeredo botou ele de coordenador científico, e o Vlad disse, vai, tem que ir, que esse congresso vai ser top. E eu, vi, trouxemos alguns colegas, e ali, bateu a emoção, bateu o caminho da parte da fisioterapia respiratória. Em 86, tivemos, no seguinte, eu não fui, em 86, a gente estava lá em Olinda, na fundação. Então, eu era um daqueles, talvez eu e o Duarte, aqui presente, daqueles que não puderam, nem ser fundador, e nem ser sócio, porque o núcleo era bem representado, já tinha o núcleo do Rio Grande do Sul, pelo Romeu, o Roque Marques falecido, o professor Diácoli falecido também, e a gente estava lá, ajudamos, mas participamos, e continuou o envolvimento. Então, aí teve toda uma trajetória de ir nos simpósios, de participar das assembleias, as assembleias da Sobrafir, da estatutária, mudança de estatuto, eram bastante, bastante marcantes na vida, muito aprendizado, eu tirei dessas, dessas assembleias, de posicionamento, de postura profissional, de como se comportar, de como apresentar suas ideias, de como ajudar a construir a sociedade, que a gente está aqui hoje, participando, e se envolvendo. Então, essa gestão, 2001, e aí eu acabei ficando, duas gestões, então na minha, 2001, 2002, e depois 2003, 2004, e nesse período, foram três simpósios, o de Gramado, ainda não gestão, mas depois, a gente seguiu uma linha de, longe demais das capitais, como eu falei ali, nos bastidores, que nem diz o engenheiro do Havaí, fomos para São Pedro, São Pedro, no interior de São Paulo, e depois fomos para Ouro Preto, em Minas Gerais, e aí, seguimos adiante. Então, minhas lembranças são essas, acho que, eu sou muito operacional, gestão, a gente conseguiu, na época fez o site, teve o site da Sobrafir, e na época, também nessa gestão, nesse período, acho que 2002 para 2003, foi o momento do reconhecimento, da certificação, entre o Fito e a Sobrafir, a gente tinha toda, uma situação delicada, com relação ao Confito, como é que a gente propõe isso, como é que poderia acontecer, às vezes a Sobrafir não queria, e às vezes o Confito não queria, e a gente foi estabelecendo, um caminho político para isso, e quem ajudou muito, foi o Espiridão, na época era o vice-presidente, mas ele era gestor, presidente do regional, lá do Paraná, e ele conseguiu fazer, esse caminho político, junto à presidência do Confito, e que a gente conseguiu, fazer o reconhecimento, de ambos, o Confito reconhecendo, a especialidade, da Sobrafir, e a Sobrafir, reconhecendo, os especialistas, que o Confito, havia reconhecido, lá pela resolução, de 1998, e aí duplicou o número de sócios, triplicou o número de sócios, naquela época. Eu queria só pontuar, e pedir a gestão atual, aí o Daniel, fazer um resgate, dessa caixa de sapato, que vem um dia, o museu da Sobrafir, tem que estar, essa caixa de sapato, tem que ser o símbolo, não é? Eu acho que a gente reivindica símbolo. Inclusive, isso de fato existiu mesmo, era uma caixinha de sapato, de fato. Agora, vale a pena dizer o seguinte, era uma caixa de sapato, e nós não tínhamos um, digamos assim, nada formal. E foi muito importante, essa intervenção, de um profissional, da área de direito, para dizer o seguinte, olha, vocês precisam ter um CNPJ, como é que vocês vão alugar uma sede, como é que vocês vão organizar um evento, se vocês não têm um CNPJ, uma empresa. Foi quando a Sobrafir começou a dar um salto, muito qualitativo, na minha avaliação, de ter respaldo profissional, respaldo administrativo. E deu todo o suporte, para que daí para frente, surgissem as regionais, as discussões um pouco mais embasadas, em questões mais legais. Eu acho que isso serviu de apoio, para que a sociedade crescesse. Eu acho que vale a pena lembrar desse aspecto. Mas foram dez anos de gerenciamento, sem existir? Sem existir, legalmente. Minha casa era a sede. Criando base, para poder, esse caminho, essa virada aí. O cartório ali em Campinas, teve uma época que tinha que ir a Campinas, por causa da Marina, que foi a primeira presidente. Para poder fazer as alterações. Dava um trabalho até de viajar. E eu acho que também cabe aqui, não só falar dos feitos, mas eu queria deixar registrado, que nós éramos um grupo, que lutávamos muito pelas nossas ideias. Cada um agarrava a sua ideia, defendia até o último. Já visto o Ricardo Moreira, que vai entrar daqui a pouco. Então, as nossas assembleias eram aquelas de discurso de Fidel Castro, longas, ultrapassava o horário, horário de jantar, a gente ia com a roupa normal mesmo, que tinha ficado o Congresso inteiro, porque as nossas discussões eram muito profícuas, eu diria. Mas eu gostaria também de falar que a gente era um grupo muito unido, muito amigo. E eu quero lembrar que Azeredo não poderia deixar de passar, porque ele era o nosso grande irmão, querido, maluquinho, mas altamente competente nas coisas que fazia. E ele nos reunia toda noite de congresso para tocar piano, para tomar cerveja. E aí eram os momentos em que, além do profissionalismo, nós estávamos fazendo um encontro de pessoas. E eu acho que esse foi o grande laço. E é isso que nos mantém unidos, nós não nos vemos há algum tempo, mas aonde nós estivermos, sempre cada um de nós vai ser eterno no nosso coração. Porque a gente soube fazer amizade. Não é, Dirceu? Não só isso, mas assim, acho que é importante nós sempre ligarmos. Esse espírito de confraternização, de amizade, o espírito de luta realmente, tinha como embasamento, sempre aquele pensamento. Dentro desse regime democrático que nós vivemos no nosso país, você não consegue fazer nada se não tiver um segmento, se não tiver uma organização. É da mesma forma que hoje nós assistimos. Nenhum projeto de lei consegue ir para frente se não passar por todas as instâncias. A Sobrafir, ou eu diria assim que esse grupo de profissionais, acordou logo no início para ver que não adiantava estudar, brigar, lutar e ter todo o ideal se não tivesse um respaldo oficial. E foi o que a sociedade fez nesse período. Eu acho que esse foi um salto marcante. Vale a pena registrar isso? Porque a partir de então nós passamos a existir juridicamente, a existir politicamente, a existir encaminhando projetos, leis e conseguindo muita coisa que conseguimos até hoje, já visto inclusive no nível da terapia intensiva juntamente aos hospitais. Muito bem. Eu acho que a gente então deu esse salto qualitativo e quantitativo, porque a gente cresceu também em número de pessoas participantes da Sobrafir. Eu acho que nós fomos agregadores, porque nós conseguimos reunir tanto pessoas da academia quanto pessoas da pesquisa. E o Disseu é o nosso grande mestre. E o pessoal que fica na linha de frente, na beira do fogão, tocando a assistência. Eu acho que a gente sempre se policiou muito para que nenhum segmento da nossa atividade profissional fosse deixado de fora e principalmente recebesse menos atenção. Eu gostaria de deixar esse recado que todas as gerações futuras de gestões na Sobrafir seja sempre de inclusão de todos aqueles nossos profissionais que fazem de uma forma ou de outra a nossa fisioterapia acontecer junto ao paciente pulmonar, cardiopata, paciente crítico que precisa desse nosso cuidado. E eu só vou me despedir então dizendo que eu achei ótimo, maravilhoso esse encontro, mas eu gostaria de ficar lembrando de inúmeras pessoas que contribuíram para isso. o Bruneto foi essencial, Emília, Vera, Valéria, Verônica, Wagner Muniz, Renato Teixeira e por aí vai um hall de pessoas. Eu sugiro que a gente forme esse elenque, todas essas pessoas que contribuíram e depois faça um tape para eles. Eu queria comentar, se me permite, dentro do que tu falou, a questão das regionais, que teve o momento lá que o Duarte falou da criação das primeiras regionais, eram quatro, lá pelos anos 90. Rio Grande do Sul não foi fácil, o Marinhês acompanhou isso. A gente fez uma assembleia para fazer a regional do Rio Grande do Sul da Sobrafeira e não virou regional da Sobrafeira. Me lembro agora que o Alexandre Simões me passou, a gente criou uma outra sociedade, a gente tem que contar essa história, a gente, o Rio Grande do Sul criou a Sogafite, pediram, imagino o que devem ter pedido, então criamos a regional e a gente foi virar regional a Sobrafeira, realmente junto com a realização do simpósito internacional. Depois disso, na nossa gestão, vieram mais três, praticamente duplicou, já fiquei muito feliz e agora há pouco conversando com o pessoal da assembleia, o pessoal das regionais, a quantidade de regionais que tem hoje, isso significa incorporação de novos profissionais, de colegas que têm um sonho, o mesmo sonho que o presidente tem, a sua diretoria, e isso está funcionando muito bem, parabéns, Daniel. Eu acho que isso mostra um pouco do Val, de um certo descompasso, nós tínhamos uma ansiedade por fazer as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo faltava um pouco de organização, tanto que chegou num certo momento que nós tínhamos diversas assobrafiras ou sobrafiras pelo Brasil, e aí nós falamos, não é assim que funciona, nós temos que ter uma sociedade forte e vamos reorganizá-la para que tenha as regionais, mas que todos trabalhem com um único pensamento. O grupo era muito coeso, assim, discutia-se muito e a gente chegou a caminhar e foi aí que a sociedade foi criando mais força e hoje continua com todas as regionais que tem e eu acredito que esse embrião, ele gerou, assim, um progresso muito grande. Criavam-se núcleos, núcleos de interesse em cada lugar e depois de algum tempo, um certo número de sócios é que se podia virar uma regional. Então, foi um embrião muito interessante. Foi muito bom, né, gente? É muita paixão, né? É muito bom. Nós fizemos tudo de muito coração e acho que estamos vendo o resultado. que sejam muito felizes aqueles que estão por vir e que abracem a causa e abracem com paixão porque nada como ser um profissional apaixonado. Parabéns a Sobrafir. E parabéns para todos nós.